Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje é um videozinho bem legal pra vocês verem um pouco do progresso da Nino do Joca, né? A gente fez uma sessão bem bacana essa semana, a gente desceu pra tomar água de coco, tá super quente aqui em São Paulo e tivemos um convidado especial, que é esse lindão aí, que é o Bidu. É um vizinho da Nino do Joca, é um cachorro que veio pra gente trabalhar um pouquinho com ele e aproveitar e introduzir ele no cenário da Nino do Joca. Eles já se conhecem, mas o Bidu é um cachorro super agitado, né? Então, ele é um cachorro bonito, chama bastante atenção e o dono dele tem muita dificuldade em estar com ele em ambientes públicos porque as pessoas estão sempre mexendo com ele, ele fica muito empolgado quando ele vê outros cachorros, ele é muito brincalhão. Então, o que a gente quer aí é que ele fique nessa mesma posição que a Nino do Joca, tá? Ao mesmo tempo, a gente tá tendo uma evolução muito legal com a Nino e com o Joca, principalmente com o Joca na situação como essa social. Ele tende a ficar em cima da pessoa, quer ficar no colo, ele ficou super bem. Então, aí com o Bidu que a gente fez, foi só esperar ele se acalmar e relaxar e advogar pelo espaço dele e foi muito legal ver esse pedaço do processo acontecer com ele, né? Eu aproveitei pra pegar ele pra ajustar um pouco a coisa da caminhada, né? O Bidu tem uma tendência a fazer muito o que ele quer na guia e a gente aproveitou essa situação aí e botou a Nino e o Joca só pra assistir esse cenário e eu peguei o Bidu pra caminhar um pouquinho. Vocês vão ver que cachorro é um bicho muito simples de lidar na realidade, né? Ele precisa de direção. É só você saber usar o equipamento do jeito certo. Essa situação foi bem interessante porque passou essa moça com esse shitsuzinho super alucinado na direção dele e aí o que eu tô focando é eu quero que o Bidu continue comigo eu não quero que ele se distraia com esse cachorro independente da explosão que tá acontecendo ali atrás eu quero que ele continue comigo. O Bidu tá usando só um enforcador de nylon só nada demais era o equipamento que ele tinha aí e eu peguei ele pra trabalhar foi bem inusitado assim mas com o que ele tinha na mão tem um segundo cachorro no colo daquela outra moça ali atrás também não sei se vai dar pra vocês verem latindo bastante então esse é um ambiente bem movimentado onde eles moram e é muito importante o Bidu saber se controlar em situações como essa ele não é um cachorro agressivo nem nada mas é um cachorro grande e um cachorro grande, empolgado pode ser um problema, né? Então eu quero que ele saiba lidar com essas situações aí do universo dele com tranquilidade aproveitei que esse rapaz passou com esse carrinho aí também andei um pouquinho perto dele é importante a gente expor os cachorros ao cenário real e esse é o cenário real dele aí é onde ele vive ele lida com esse tipo de situação de todos os dias e aí que ele tem que aprender a se comportar bem então aí chegou o dono dele eu só mostrei pra ele como que eu me posicionei como eu segurei a guia como eu ajustei o enforcador pra quem usa o enforcador de nylon você tem que saber colocar o enforcador no lugar certo ele pode ser muito efetivo também se você usar do jeito certo eu prefiro a proncador mas é o que a gente tinha aí então agora eu só pedi pra ele replicar a mesma coisa que eu fiz só mostrei pra ele como que eu tinha feito e pedi pra ele fazer também e eu quis que ele experimentasse o Bidu de uma forma diferente então é super importante a pessoa, o dono do cachorro fazer o exercício isso é o primeiro dia que eu conheci ele a primeira vez o Bidu não é um caso muito complexo ele é só um cachorro impulsivo mas cães impulsivos podem ser cães que dão muito trabalho se a gente não souber lidar com eles então foi bem legal foi bem bacana porque a Nina e o Joca tiveram a oportunidade de passar por isso e eu pedi pra ele ir um pouco ali na frente daquele pet shop que o Bidu tem mania de sair correndo entrar ali e roubar brinquedo do pet shop então eu pedi pra ele ir ali na frente pôr ele sentadinho esperar e depois trazer ele de volta ou seja, eu quero que ele respeite essa limitação da entrada do pet shop como eu quero que ele respeite a limitação de vários outros lugares eu quero que ele entre literalmente no modo seguidor e pra isso quem tá conduzindo ele precisa entrar nesse modo mais de liderança na pessoa que vai conduzir ele nesse cenário mas foi bem legal me deu uma gracinha eu achei legal mostrar um pouquinho disso pra vocês tá bom pessoal? beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo